Café pro babado. Vizinhos estão dizendo que tem um casal que tá se separando, né? Que bairro é? Eu não sei que bairro é. O bairro eu já sei, famoso. Já sabe o bairro? Que bairro? É daqueles condomínios, sabe que tem uma família. Ah, então foi você que denunciou que você mora lá? Não, achei que era ele que tava separando, Deus que me livre. Não, ele tá bem. Não, ele mora lá, ele só foi o que? Ele é o vizinho, gente. Você é o vizinho? Não, não sou, não tô nesse condomínio, não. Quem é esse casal? Esse casal é um casal, Kátia, muito querido por todo o público. A gente tá falando da Vanessa e do Dado. Ah, eles não vão ser paradão, eles estão no maior love. Eles voltaram do passado pro presente. É entrar no túnel do tempo e voltar. De volta para o passado. De volta para o passado. Segundo informações da jornalista Fábio Oliveira, que apurou isso, alguns vizinhos lá do condomínio onde mora a Vanessa estão de olho na seguinte situação, Kátia. Sempre, Dado, a Dola Bela foi muito presente na casa da Vanessa. Sempre esteve lá, dormia lá, às vezes ficava por lá, passava, constantemente era visto pela região. E não tá mais, não? Então, segundo os vizinhos, já há um mês que o Dado não tem aparecido por lá. Ah, eu acho que eu sei. Ele não morava na Chapada dos Veadeiros, deve ter ido pra lá. Mas e deixar a Vanessa aqui? É, mas a Vanessa não foi junto, porque senão os vizinhos falariam. Mas a Vanessa tem os shows, tem os filhos. Aí, às vezes também, gente, só deu uma relaxada. Ah, é Vanessa, vou lá, porque ele é da meditação. É, ou então tem que resolver algumas coisas lá. Não quer dizer que você parou. Não. É, mas eu acho que... Ela tá toda feliz. É que quando o vizinho fala, o vizinho dá aquela apurada, né? O vizinho sabe, o vizinho sabe. O vizinho dá aquela cercada. Mas peraí, depende do vizinho. Tem vizinho que sabe. Tem vizinho que sabe, mas tem vizinho que tem uma língua. Ah, não, tem vizinho que é um pouquinho. Quilômetro. Tem os vizinhos que dão uma aumentada também, né? O meu negocinho ali aumenta. É, vizinho é complicado. E tem vizinho que a gente até separa pra ficar com o vizinho, né, minha senhora? Que é cada vizinho também. Não, porque às vezes acontece. Não, às vezes o perigo mora ao lado, né? Olha. Tem que ter cuidado. Que isso, Alex? Não, você tira essas coisas, baseado em você? Baseado em fatos reais. Dele, né? Só se for. Mas enfim. Não vou nem fazer a pergunta que eu ia fazer pra Alex. Agora você muda de apartamento, ninguém vai querer você no prédio. Já sabe que vão, né? Ou vão, né? É, eu falo assim, ai, tomara que ele leve esse traste logo de uma vez. É, às vezes eu só levo. Não queria acabar nesse o dado separado. Eu tenho visto ela, eu sigo ela nas redes sociais, né? E ela tá sempre sorridente, ela ia estar tristonha. Porque ela falou que o dado é o amor da vida dela. Não que o Marcos de Baez não fosse. Não, mas o dado. Mas é diferente. O dado é o grande amor da vida da Vanessa, né? Pelo menos até então que a gente entende, imagina, tanto que depois de tanto tempo eles voltarem a se relacionar e voltarem. E a gente percebe ela mais feliz desde que ela voltou com ele. É, eu acho que tá. A gente vê que a Vanessa... Você encontraram numa outra fase agora, maduros, né? Eu acho. Porque eles são maravilhosos. É. Ah, eu não queria. Ó, a gente pode não querer, mas cada um cuida da sua felicidade. É, é importante cada um de vocês estarem felizes. É verdade. E a Paula Fernandes também que já foi e o... Paula Fernandes separou do namorado quatro anos juntos, né? Paula Fernandes também separou no seu separação ontem. Mas a outra separação do namorado não foi de quatro anos? Ah, foi traição. Mas foi traição. Foi. Outra, não foi? Foi. Mas foi quase quatro anos. E será que é negócio de... De quatro em quatro. Vai dar a crise do sete? Ah, mas às vezes tem um do quatro. Porque com a Paula Fernandes é tudo um pouco mais diferente também. Às vezes tem anos... Não, mas todo mundo pode ser diferente. Não, mas também tem anos.